Olá, amantes da música! Hoje vamos falar sobre notação musical. Então, vocês podem ver aqui no vídeo que temos a tablatura, a notação da partitura musical, e a notação mais simples, onde o A é Lá, o B é Si, o C é Dó, o B é E, o E é Mi, o F é Fá e o G é Sol. Que estamos aqui vendo a parte da escrita. Então, para quem ainda não sabe, esqueci o que é notação. Notação é a forma de escrita. Então, por exemplo, a nossa portuguesa é uma, a inglesa é outra, a chinesa é outra. Então, cada um tem a sua notação, assim como a música. E na música temos as partes de entendimento, onde temos três notações musicais. A mais básica, como eu falei, que está lá na parte superior, certo? A é Lá. Então, você pode ver aqui, não, para cá, isso, nessa parte, aqui em cima, aqui mesmo, temos o Lá. Você vê que na parte bem lá em cima, está escrito A é Lá. Então, vocês vão ver muito isso nas cifras, cifras musicais, onde está a letra e o acorde. Então, vai estar lá em cima o A. E o A, você tem que saber que é o Lá. Então, na hora que você vê o A, você vai saber que é o Lá. E é assim, na hora que for, por exemplo, na outra parte da escrita, que caiu o C, aí você vai para a Dó. Correto? E aí, sucessivamente, né? Na outra parte, um pouquinho mais para baixo do A é Lá, se encontra a escrita na partitura, né? Na pauta musical. A pauta é um diagrama de cinco linhas e quatro espaços, né? Você pode ver, ó. O Lá é nas linhas inferiores, né? As linhas imaginárias, né? Que a gente põe inferior. Para não ficar uma pauta que nem era antigamente, de onze linhas, né? Imagina você ler uma parada de onze linhas. É muito fiar. Há muita sujeira, né? Na parte da visão, né? Então, isso dificulta muito. Então, né? Voltando ainda para a parte da escrita musical, temos o Fá, que vai ver, ó. Fica no primeiro espaço, né? Então, aqui, ó. Mais para frente aqui. Opa! É desse lado aqui, ó. Indo para cá. Aí. Está bem para lá. Você vai achar o Fá no primeiro espaço da pauta. Agora, voltando aqui de novo na tablatura, né? Opa! Fui certo agora. Aqui, você vê, ó. O zero na corda Lá. Aí, você vem mais um pouquinho para cá, ó. Você tem o Si na corda Lá. Segunda casa. Subiu, você vê a escrita. E aí, você vai saber que o B é o Si, né? Então, é assim. Vamos ouvir um pouco, então, a anotação saindo de Lá e indo até Lá. Certo? Aqui, eu faço uma oitava, né? Mas aí, na oitava, está repetindo Lá.